E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá E aí pessoal, se tá em cima do foco, chega eu sou alvo, chega no bike na mão, sabe porquê que eu trouxe, que é novo? E agora eu amo a sua barra ouro, eu não sou Cristo, eu sou Moisés, minha função é lhe empreite esse povo E são univente do fundo do poço, só que uma camelo que eu abro não é a plateia, é só seu pescoço Só vai passar, vai cair, e a décima praga que eu mandei pro deserto hoje se chama é guri É isso que você é guri, é por isso que você vem feio, a praga que eu conheço a MC Tem mais sempre no sorteio, você tá me sentindo arrumando, é desse jeito que tá osso Você quer coisas valiosas, por isso que você quer trocar meu pescoço Não, só minha pílula vermelha e eu te chamo de morteiro Você vai morrer tão rápido que vai te perguntar o que ia acontecer Você chegou nessa batalha, rimou comigo, e aí se fudeu Sem MC no sorteio, e logo você teve um azar de cair contra eu Eu não tenho azar, tem vontade de eu casei em sua morte Não tem como eu ter um azar se eu não conto caçante É pa, 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 pa Faça um pouco no meu instagram, você tá ligado que você é um cuzão O bote vai ser assim, marginal, satisfação ser campeão Essa aqui é a parada, tá entendendo? E você toma um pão Ótimo, a presa dá um salve na ira Tá só um real Tá só um real, por isso eu acho que foi pouco Essas duas tão cobrindo uma pista Você quer ela, ela virou em troco Não tá entendendo de nada, por isso agora Você é a mão de alface O bote vai ser, eu sou como Jesus Depois eu apanhei com o guri e depois dei outra face Eu sei que tem coisas que não tem mais como debater É o melhor da RJ contra o melhor de SP Mas é que eu sou peixe grande Você só segue o cardume JP hoje eu te amasso como de costume Não como de costume Cusão aumenta o nível Não somente o volume É o melhor de SP Pra mim você é idiota Que ironinho Mano de tampão Deixa o like e se inscreva no canal rapaziada Só bora, só bora Esses caras tão amassando Eu sei que vocês gostam de encaixado no beat Só bora Desculpa Mas quem falou que era o melhor do meu estado? Você falou que era Pra mim você é frustrado Lembrazou no passado que eu fui lá pra te amassar Rumando que a do RJ ficou em primeiro lugar Quem falou que eu sou o melhor do estado Cusão, ainda vejo que tá gravado Esse porra é um sujo falando do mal lavado Não, não é isso Cusão, não sujam em um mal lavado Lava a boca com tabão Pra mim não sou otário, JP apoiou pro Nel Contra esse Covid eu recomendo álcool em gel Cê recomenda álcool em gel Não quero o seu, esse ano eu vou atrás do troféu Entendeu? Não quero só o prêmio do Nel Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu Eu tô aqui, sinto o peso da minha bagagem Eu sou poeta, isso te acerta, é a mensagem Eu começo porque o Gomes não tem coragem Pra apoiar de mim que pagaram sua passagem Eu começo pra apanhar, sou da periferia O planeta só fica triste pela falta de poesia Melhor, dentro da memória Pagaram pra dar passagem pra eu vir fazer a história Sensórios Isso aí, todo mundo entendeu Quem tá na sua frente hoje é o maestro do Coliseu Aquele tipo de base, quando anoiteceu A mistura de mercilha, eu te guardo no museu O deебafaro Três, dois, um Primeiro de golAs de Coliseu que eu queria Mas eu acabo com o maestro, sou o dono da sintonia Eu vamo do gol, forte e paz Me guarda no mundo que tem as melhores obras de arte Então é! Ó, eu vou fazendo a poesia Vocês prestaram atenção Ele falou que é o maestro da sintonia Por isso, eu sou o anjo do apocalipse A cara do Playboy protagonista em Netflix Olha a cara do Playboy Essa é a disciplina Só que quem enxerga minha cara Nunca observou minha rima Eu já vou te entender que sua viagem é bela Me diz o Playboy que faz história na favela Onde você faz história? Mano, eu vou falar Esse é o amigo Rima, mas não posso argumentar Cê não tá no Mandela, na favela e o Barujá Qual favela que cê foi? Porque eu nunca te vi pisar Rima de 3, 2, 1, Rima! É o pai da contradição Não é o meu, não é o MC Nunca vi te na favela O que eu tô fazendo aqui? Sou do museu, vou te explicar Não piso na favela Porque de onde eu venho Os menores sabem poá Rima de Pão, paus, rapazera É o Pão, Pão, Pão Cê falou de limpeirão Passo aqui, mas que é boa Você se engana É, se aqui que eu faço E o rap é meu lobby Você tá travado Um personagem Ra-9, 9, 9, 9 Uê, uê Tinha mais uma rima, mas cê não pede igual o Eremito Botaram o Detroit pra ver se o Breno já ressuscita Soiei, olhe, vale, eu tô no final Mas na maquininha cê vai conhecer o Rugao Rugar o Fogo nessa, então segure Porrada no��고, pune, 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 pune É, colocaram o Detroit na não ser vacilão Eu ressuscitei sem espera do tratão Não vou fazer uma bete, eu sou o Tazori Não é Ruri, 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 é Yori, Yori, Yori Mano, esse daqui eu tenho inocência de criança Eu sou a Vanessa, olha o meu B de vingança É o B de vingança, trabalhei com o seu bom Até porque eu interligo uma neta low Eu sou Speed Fighter, eu vou te explicar muito bem Kamehameha, sou gay Kamehameha, sou gay Raduqueio, traça, mas aí embrenas, me explica Quem você é Eu tô te explicando, mano, agora eu te matei Kamehameha, honra do keu e do Tensei Kamehameha, honra do keu e do Tensei Kamehameha, honra do keu e do Tensei Kamehameha, quem que tem a ver Sem maldade, mano, eu não tenho que se merecer Sem maldade, mano, eu não tenho que ser Sem maldade, mano, eu mando bem Essa dima que eu erro, você vai errar de quem? Errar de quem? Mais ou menos Posso errar de qualquer um, eu só não posso errar de abrenas Kamehameha, você acabou o round inteiro Mano, te botei pra dormir, ainda te fiz de travesseiro Mano, rima boa Se foi no teu lugar, nós a rei Mas cada um com a sua coroa Mano, a sua coroa Cada um com o seu reino Por isso, mano, meu reino tá aqui Por isso, irmão, te bom, mano, que eu teno Então não é só você vai ter que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça E você tem o rei, só que ele tá num brinco Mano, a moral, mano, para de patifaria Onde tá sempre o rei na barriga Do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa brincadeira Sabe que o Salvador tava vazia Só que eu consegui enxergar a geladeira Eu sou a geladeira em Leão, sei claro Eu sou o vice-grado C-C-C-C-C Com em cima dela Sabe que o que vou agora é o bar São barulhos Tem que ser boate por barulhos Ah, pra moreira? Ah, esse cara tá bem feliz A DMRJ, aqui é território do puto de Paris Aí, ó Rio de Janeiro junto com a aldeia Avaial do Brasil Não é pra te dar Mas aqui é território hostil É território hostil Só que eu faço a de mim E eu te bato nesse vinte de pio O Rafa na aldeia Fez a Guimara Ano que vem Não vou jogar sua cara Agradeço você de coração que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixe nos comentários Sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimos Logar D Agradeço você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo aqui Que tá ao final Espero que você entenda de verdade O YouTube, ele mudou as regras Então eu preciso sim mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também às vezes de quando Fazer alguns vlogs aqui Para o canal Rimos Logar D Espero que entenda E você compreenda de verdade Esse novo estilo De fazer vídeos aqui No canal Rimos Logar D Sei que vocês estão acostumados com copilados Mas agora o canal de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda E sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixado no beat? Aquele round eletrizante Aquele bate e volta que pegou fogo Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimos Logar D Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixado no beat Sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimos Logar D Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimos Logar D Tamo junto É nóis Falou Rimos Logar D Aqui Rimos Logar D